Olá pessoal, tudo bem? Bom pessoal, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo diferente que muitas pessoas perguntam aqui no canal que querem saber né e tal, que é as shaders que eu uso pessoal no Minecraft e por enquanto a gente não tá usando muito mas em alguns vídeos passados, mais pra trás, a gente tava usando shader e tem gente que pergunta quais são Bom pessoal, então eu tô aqui pra mostrar 3 shaders que eu recomendo muito pro seu Minecraft se você jogar no celular pessoal ou então no MCP. Bom pessoal, então já vão deixando o seu like e se inscrevendo no canal pessoal e lembrando que todas as shaders que vão aparecer aqui na tela são do Addons pessoal, é esse aplicativo que tem muitas coisas muitas informações sobre o Minecraft pessoal, então bora lá! Bom pessoal, então eu vou deixar o meu vídeo aqui no canal, e aí vai se inscrever no canal e se inscrever no canal Se inscreva no canal. 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 Lembrando que todas as xaders estão no app Adoons. Beijinhos 3.